Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um gameplay pra vocês de Naruto Revolution Trazer algumas combates livres aqui pra vocês, beleza? São duas lutas, vou trazer pra vocês até três, no máximo que o vídeo der, beleza? Então se você gostou da ideia, deixa o like aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal pra ajudar bastante, beleza? Ajuda o canal aí com a sua inscrição e com o seu like, beleza? Com a 400 inscritos aí, tamo quase lá hein galera? Então quase lá, bora lá pro Free Battle, beleza? Disputa única né, que eu não gosto muito de usar os personagens aí vinculados Eu vou fazer umas lutas que é bem interessante pra vocês, beleza galera? Primeira luta vai ser do Itachi Reanimado né? Bora lá, Itachi Reanimação, Rikudu né? Rikudu não Contra o Madara Contra o Madara Beleza? Itachi aí contra o Madara Eu vou escolher Um estágio tranquilo aqui Floresta do que é que o movimento O cara já quis mostrar como especial aqui, mas não deu muito certo né cara? Que 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 é Itachi? O cara já quis mostrar como especial aqui, mas não deu muito certo né cara? Que 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 é Itachi? Que que a gente já acostumou a jogar no modo muito difícil, parece que tá no fácil Olha, pegou Eu queria pegar ele com um golpe normal, só que não alcançou Mas tá no modo muito difícil, beleza galera? Vai ter anos de costume e aí acaba ficando fácil De novo? Ah não, aí não né? Amateraço Isso é amateraço muito massa Bora ver se eu consigo fazer o Katun Aí conseguiu Katsune muito louca desse golpe Bora finalizar aqui no Jutsu Supremo Aí, Asaga Magatama Caraca, essa finalização é muito top bicho Caraca, Itachi lá com o Sharingan Tu é louco, essa finalização é muito top É que eu personalizei galera Você aperta o X e você personaliza lá, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem que eu traga um tutorial de como personalizar essas Finalizações de Jutsu Supremo galera É fator secreto Vocês deixem aí nos comentários, beleza? Aqui galera, eu mostrei pra vocês Você aperta o X, ó Aí você escolhe, você aperta pro lado, ó E vai escolhendo lá, ó Tá vendo aquelas fotos? São tudo fator secreto lá, ó Só você tem que comprar todos pra poder personalizar, beleza? Eu vou pegar aqui o... O Gara O Gara normal, né? A prisão de areia Vou lá, vou escolher de novo Vou deixar essa aqui Gara contra o... Sassouro e da aldeia vermelha Da areia vermelha, quer dizer Da Cassi, né? Que é o Sassouro aí Não é aquele riruco que é muito pai Eu não gosto muito dele não E vai ser aqui, ó Portão oculto da areia Agora a prisão de areia É, desviou Taca aqui também umas... Kunaí de areia, né? Fazer um golpe aqui muito louco Ele não deixou fazer o golpe a ele Mas bora lá Aí é aquela luta, né, galera? Areia versus pó de ferro Eu não sei o que ganha não, galera Porque o pó de ferro É claro que ele é forte Mas a areia do Gara é muito denso, né? A areia do Gara é sensacional, cara Mata qualquer um que vem pela frente, né? Fora que a defesa dele é absoluta Então é difícil Penetrar na defesa dele A defesa absoluta é cabulosa Nós vimos no clássico do Gara, meu amigo Fortinho, viu? O cara só queria matar também Olha lá Golpe aéreo Mas vamos finalizar a sua luta aqui, galera Bora? Com o Jutsu Supremo Mostrei pra vocês Olha lá De primeira Cara, que é impressionante, galera Esses Essas Esses fatores secretos, cara Todos são bons Não tem nenhum ruim, não Todos são bons Pronto, galera Próxima e última luta Vai ser Naruto com Hazen Shurikini, beleza? Vou escolher aqui de novo Naruto com Hazen Shuriken Versus Vamos ver Kakashi Sensei, beleza? Vou escolher aqui no modo Kamui Só pra não ficar tão fraco assim o Kakashi Porque o modo Kamui é o primeiro mais forte desse jogo Vamos no treinamento aqui Exercício de sobrevivência Bora lá Contra o nosso Sensei Não vai ser fácil porque o Kakashi Sensei é muito forte, né? O Kakashi é o cara cabuloso Jounin de alto calão Temos que fazer tudo o que nós aprendemos Nas upes aí, beleza? Olha o Kamui dele Vamos dar um Odama Rasenga nele? Olha Essa daí não deu Odama Rasenga Nossa, come demais Nossa, Odama Rasenga do Naruto Come demais, cara Pra cima dele Tô vendo que ele quer encher o chakra, né? Mas não tô deixando Bora deixar, galera Bora deixar Pode encher aí, Kakashi Fica à vontade Bora Eu ia fazer aquele negócio lá pra me neutralizar Só que como deu o agarro e não pegou Não afetou, não Rasenga Pra finalizar Um Rasen Shurikin daqueles, bicho Você já era Pronto, galera Finalizamos aí Com Rasen Shurikin Top demais E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que tenham gostado realmente, beleza? Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal Porque isso ajuda demais o canal E o meu trabalho, beleza? Então, é isso aí Falou, até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau